Vamos lá, o sexto caso então, vamos conhecer, depois da dedução e do raciocínio lógico. E aí você viu a importância, claro, para a sua argumentação sobre essa questão da lógica, da consistência, daquilo que a gente faz. Vamos seguir para o sexto agora, o sexto modelo. Vamos dar uma sacada? Veja aí, acompanhe. Indução, olha só. Já vimos agora o método da dedução. Vamos para a indução agora. Vamos sacar? Olha só. É um procedimento pelo qual, a partir do exame de uma série de elementos particulares, está vendo aí? É o contrário agora, elementos pontuais, se extrai um princípio de ordem genérica, algo que valha para tudo e para todos. Vai-se do particular para o geral. Pronto, aqui resume tudo. Observe um exemplo de raciocínio indutivo. Olha só. Você acha que o juiz prejudicou seu time? Claro, ele já entrou mal intencionado. Não marcou um pênalti claro a nosso favor, expulsou dois atacantes nossos sem motivo e permitiu várias jogadas criminosas dos nossos adversários, sem ao menos mostrar o cartão. Esse juiz é um ladrão. Trabalhando aí o assunto de futebol. Percebeu aí? A indução. Você acha que ele prejudicou? Eu faço um questionamento. Mas depois eu digo. Um fato. Eu vou partindo de elementos particulares. Eu vou iniciando, começando, a partir de elementos particulares. Está vendo aqui? Então, ele já entrou mal intencionado. Elemento um. Não marcou um pênalti claro a nosso favor. Elemento dois. Expulsou dois atacantes nossos sem motivo. Elemento três. Permitiu várias jogadas criminosas. Percebeu? Ele vai colecionando isso aqui ao longo do tempo. Agora, é muito importante uma ressalva legítima. Você não pode, no seu texto dissertativo, começar com a palavra você. Então, de alguma forma, o que você vai fazer? Se isso aqui, por exemplo, isso aqui é um exemplo de um parágrafo construído pelo método da indução. Mas como estamos falando de redação para concursos, certo? Concursos, vestibulares, etc. Quando estamos falando de produção textual para concursos, É claro que você sabe, nós já afirmamos isso lá atrás, que você não pode utilizar a palavra você. Não use no seu texto, é proibido, deve estar banido aí, está certo? Você deve colocar. Mas há quem pense, ou então, que diga que o juiz prejudicou o seu time. Que prejudicou o time. Nenhum problema. Marcelo, eu posso adaptar esse formato de indução para qualquer coisa, assim, de qualquer tema de concurso? Pode. Mas será que os políticos no Brasil são efetivamente honestos? Então, você acha realmente que os brasileiros, os cidadãos, têm motivo para crer que os políticos são corruptos? Que a maioria dos políticos no Brasil, ou boa grande parte dos políticos brasileiros, é corrupta? Percebeu? Então, de uma forma ou de outra, você pode adaptar esse formato. Você pode adaptar exatamente isso. Eu vou ilustrar para a gente sair um pouco dessa quebra do tal do você aí, está certo? Só para você sacar isso aí. Não use você, vou repetir. Não use você, não se dirija diretamente ao leitor, não faça referências diretas à pessoa que está lendo o texto, está certo? É quem está escrevendo isso. Combinado? Só para você se lembrar que isso é proibido. Na sua redação, no gênero, dissertação argumentativa, não faça isso absolutamente. Isso é marca típica de outros gêneros textuais. Está certo? Beleza? Texto opinativo e tal, essas coisas crônicas, qualquer situação dessa aí. Beleza? Tranquilo? Então, mas veja, casos específicos, roubo de dinheiro público, leis que só beneficiam... Deu para entender? Você pode citar pontualmente isso. O atendimento, o aumento indiscriminado de salários, a ampliação das gratificações dos salários e tal, dos deputados das verbas, supostas verbas de gabinete, projetos importantes como o da, sei lá, bota uma legislação, projetos importantes que não são votados e que não atendem as necessidades realmente aí deles e sim das pessoas, qualquer coisa assim. Você vai reunindo fatos, reunindo situações que juntas vão colocando. É realmente, para a solução do problema do Nordeste do Brasil, ainda há muita falta de vontade política. Então, você pode colocar, para quaisquer que sejam os assuntos, não deu para perceber, a questão da indução. Você elenca no parágrafo de desenvolvimento fatos e coisas que fazem com que o próprio leitor perceba que você está enumerando circunstâncias que vão legitimar o seu pensamento. Olha, eles fizeram isso, isso, aquilo e tal, e o próprio governo, que deveria dar assistência à população carente, sequer moveu um dedo, sequer saiu do campo ou tomou qualquer tipo de medida que beneficiasse o agricultor ou o homem do campo. Então, como é que um país que se pretende democrático, justo, ainda se permite no seu foro, na sua Suprema Corte, se eu for criticar, sei lá, o STF, nessas medidas ridículas de liberação daquele Jorge, Jorge Abdel-Massi, não tem aquele negócio? O Abdel-Massi? Acho que é Jorge Abdel-Massi, sei lá, um negócio desse aí. Aquele cirurgiante, aquele cara, lembra aquele negócio da clínica lá? Pois é. Então, você pode colocar, Massur, Massi, sei lá, você pode colocar na sua redação uma série de argumentos, uma série de coisas relevantes, importantes mesmo, e juntas que vão se unindo, vão se somando como argumentos progressivos, você tem uma certa progressividade na exemplificação, e daí você vai amarrando no final do parágrafo, porque, olha, então é, realmente o governo é desinteressado, é ou não falta de compromisso público, ou falta de compromisso com o cidadão? Entendeu? Então, isso é de fato uma falta de compromisso com o cidadão, falta de interesse, falta de vontade política, e não simplesmente, entende? Agora, é importante lembrar que essa enumeração de fatos que estamos colocando aqui, esses exemplos que estamos citando, eles não vão se assemelhar no plano da distribuição discursiva, eles não vão se assemelhar àquela forma que a gente usa lá na introdução. Vocês se recordam da introdução? Aquela história lá de, não, entre os principais exemplos de tal coisa, encontras de tal, tal, qualquer coisa assim, de um lado tal coisa, do outro. Não tem a cara da introdução. Tem que tomar cuidado com isso, está certo? Na introdução, você só faz menção aos fatos, e essa menção lá será aprofundada no desenvolvimento. Mas quando você está trabalhando o parágrafo do desenvolvimento, aí você aprofunda mais o ponto de vista, você vai discutir um pouco mais as coisas e mostrá-las de forma encadeada. Uma coisa gera a outra, isso aqui é assim. Então, se o governo deixa de fazer isso, deixa de atender o que é mais importante, só vota projetos de seu interesse, lança medidas provisórias, emergenciais para essa questão da Copa do Mundo, sabe que não vai dar tempo, sabe que o prazo é curto e mesmo assim fecha os olhos para essa questão da concorrência, da licitação justa e honesta. Será que esse governo realmente é justo e honesto? Será que esse governo efetivamente é íntegro, goza de muita probidade? Deu para perceber? Exatamente isso. Então, você vai juntando fatos, informações, opiniões que vão construindo o ponto de vista. Deu para entender? É isso aí. Essa é a forma da indução. Legal? Elementos particulares dentro de um mesmo contexto, sobre o mesmo assunto, vão se somando para você tirar uma conclusão pura e simples diante de tudo isso. E aí, você acha realmente que isso é honesto? Entendeu? Vamos lá, continuando. Acompanhe aí, Morgado. Firmes aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos adiante. Importante. É um texto dissertativo. Quando argumentamos com dados estatísticos, estamos desenvolvendo uma prova por indução. Olha só. Quando você usa dados, porcentagens, estatísticas, números do IBGE, são indicadores para você começar a trabalhar sua argumentação. São coisas que se unem. Tantos por cento não têm acesso à educação básica. E desses, apenas x por cento conseguem ter acesso à escola. Aliado a isso, a população economicamente ativa diminuiu tanto, tanto, tanto. Certo? Então, quando você vai fazendo uma indicação, quando você usa o dado de porcentagem, você vai somar elementos concretos para, junto a isso aí, chegar ao mesmo raciocínio. Não é legal isso? Então, não é que você vá conferir, passar para o seu texto dissertativo argumentativo, um caráter essencialmente expositivo, informativo. Não é isso. Você sabe que existem dados informativos que podem ser utilizados. No primeiro parágrafo de desenvolvimento, lembra? Quando a gente mostrou lá atrás, aquele formato de exposição, argumentação e discussão dos dados e complemento da discussão. Lembra? Aquele modelo padrão de desenvolvimento que colocamos lá atrás? Pois é. É de suma importância que você vá tentando trabalhar isso, percebendo que essa ferramenta do uso de dados estatísticos, pode ser muito importante para você. Faz toda a diferença, pode ter certeza, e no seu texto, vale tudo, né? Para você conseguir uma nota legal, para você avançar nos seus estudos e, claro, complementar o que interessa. Isso é o mais importante. Está certo? Vamos lá. Acompanhe aí. Vamos lá. Mais uma etapa. Consenso. Olha só. Formato de consenso. Desenvolvimento das ideias, a estratégia argumentativa por meio do consenso. Vamos lá. O argumento de consenso é aquele que se organiza com base em um princípio tido como universalmente aceito. Está vendo aqui o ponto consensual? Não. Todo mundo sabe disso. Agora, cuidado com aquela generalização. Mas todo mundo concorda. Todo mundo cuidado, né? Olha só. Um princípio tido como universalmente aceito. Ou, pelo menos, como que predominantemente aceito no contexto social em que se argumenta. Como assim? Se você está argumentando para uma comunidade muçulmana e diz que o cerceio da liberdade da mulher é um absurdo, seguramente você vai dançar. Então, tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Não, mas eu faço parte, eu estou argumentando num contexto cristão, num país cristão, no mundo ocidental, em que você tem uma república democrática do Brasil, aquela história toda, vamos dizer assim, federativa e democrática, como o Brasil. Mas é muito importante que se você for alegar o absurdo, por exemplo, em relação às mortes por apedrejamento, sobre aquele caso da Mina Law, eu lembro? Que a FCC já trabalhou isso em provas e tudo. Aquela nigeriana que foi condenada pelo tribunal, lembra? Então, você diz, não, mas é consenso. No Brasil, a morte por apedrejamento é uma barbárie. É consenso aqui. Mas isso já não é consenso para uma realidade lá, da esfera da Nigéria, claro. Então, você pode alegar aqui com muita tranquilidade essa questão aí, desse atraso, que é um reflexo cultural. Vale a pena você também não condenar essa prática de maneira, assim, cega. Você pode condenar de maneira balizada, fundamentada. Lembra aquele caso da Mina Law? Lembra, não? Uma nigeriana que estava lá e, assim, foi abandonada pelo marido. O texto diz isso. É um texto lá da Fundação Carlos Chagas. Um concurso aí, não me recordo o ano, acho que é 2002. Então, ela fala no tribunal nigeriano e tal, que ela foi abandonada pelo marido e tal. O marido deixou para lá, deu um pé. Um pezão lá e tal, vai embora. Aí, ela tudo bem, ficou sozinha, abandonada. O cara não dava ajuda, não dava nada. Aí, chegou um outro oportunista aí, um figurão lá. Figurão não. Um cara desse da comunidade lá da Nigéria, lá da tribo lá da área onde ela estava. Deu em cima, deu aquela cantadinha, pegou a carência e tal, aquele negócio. Foi lá e foram as vias de fato. As coisas acontecendo. O ex-marido, o cara que jogou fora, descobriu. Eu fui traído. A minha mulher ou ex-mulher ou qualquer coisa, não, botou chifre em mim. Você acredita nisso? Pois é. Não, foi lá, botou chifre. Prestou queixa da mulher, como se ele tivesse sido vítima de adultério. Que absurdo. Brasil, né? Absurdo no Brasil. E lá? Não, pior não foi isso não. Sabe o que aconteceu? A polícia foi atrás da mulher e foi atrás do cara. Prendeu os dois. Como é que é absurdo? Prendeu. Prendeu os dois. Ouviu o depoimento. Sabe o que mais? O cara disse. Eu fui seduzido por ela. Diga aí. Que peça boa. Que aljahara. Alma cebosa. Sabão lavarte para ele. Que negócio. Lava até a uma cebosa. Pronto. Aí você tem a propaganda. Que mexer, hein? Aí você tem aí. O cara disse. Simplesmente alegou. Que tinha sido seduzido. Sabe o que aconteceu? A polícia liberou o cara. Foi. Ele foi liberado. Não, foi. É, a culpa é dela, né? Não, beleza. Libera o cara. Libera o cara. Foi liberado. O cara, o Ricardão, lá, foi liberado. A mulher, a Amina, continuou presa. Foi julgada pelo tribunal, que não era laico. Era um tribunal religioso, muçulmano. E foi condenada à morte por apedrejamento. Diga aí. Foi. Então, foi condenada à morte por apedrejamento. Aí, na época lá, o pessoal conhecido dela, assim, tentou interceder, parênteses e tal, junto à Cruz Vermelha. Aí foram os missionários lá da área de direitos humanos da ONU, soube do caso, tentou interceder no fato, pediu ajuda à corte de Haia, ao tribunal internacional de Haia. Foi um buru-sul. Foi um rebuliço. Que eles acabaram, assim, conflito, né? Houve briga pesada entre o governo da Nigéria e a comunidade internacional, mas ela conseguiu ser absorvida. Como o caso e tal. Mas, assim, o próprio governo nigeriano viu isso como um perigo extremo. Agora, ela foi absorvida com, assim, aspas, foi condenada, mas, assim, foi condenada à extradição. Ela perdeu a identidade nigeriana, foi deportada, conseguindo salvar a vida da mulher. Mas, assim, você não é mais cidadã nigeriana, pega o beco, pega a reta, vai morar no... Aqui, não. O governo evitou o atrito com a população, porque ia causar uma guerra civil, né? A população muçulmana, naquele contexto nigeriano lá, que, segundo o texto, informava, aquilo é uma coisa naturalíssima, normalíssima. Adutério é morto para apedrejamento e acabou-se. Percebeu? Aqueles relatos bíblicos e tudo mais. Então, ela foi salva, foi lá, recebeu abrigo, foi extraditada, mudou a identidade, mudou o nome, uma série de coisas, e está se virando nos 30, por alguma parte do mundo, não sei nem se ela está viva ainda. Percebeu? Então, são exemplos como estes, que acabamos de mencionar, que ilustram um pouco essa disparidade. Então, quando você utiliza o argumento por consenso, num caso como esse de Amina Law, ou qualquer coisa assim, você percebe que há uma distinção, geopolítica, econômica e social, mas os argumentos que você utilizar tem que ser muito consistente. Olha, o caso Isabela Nardone, sei lá, um caso que comoveu o Brasil, aquela coisa. Então, peraí, é lícito, é adequado um pai fazer algo com a filha dessa natureza, jogar pela janela, o que quer que seja, sei lá. Se é que isso aconteceu, a justiça está rolando aí, condenaram, aquela coisa, ele nega, e qualquer coisa assim. Então, quando você perceber um pouco isso, os argumentos precisam ser, de fato, de notoriedade, vamos dizer assim, universalmente aceitos. Esse é um primeiro fato. Então, tem que ser argumentos assim, pô, não, realmente, o cara, pô, isso aí é o mínimo, é a lógica, deu para perceber? Então, ele tem que ser dotado, o argumento, precisa ser dotado, de tamanha consistência, que você realmente não precise mais, se mexer muito para provar aquele negócio. Você vai utilizar para referendar. Eu me recordo, por exemplo, de redações que mencionaram os ataques do 11 de setembro, lá com Bin Laden e tal, e as pessoas, às vezes, se perdem. Não, mas, em vez de falar, fazer aquela menção, a exemplo dos atentados, dos terríveis, a exemplo dos atentados terroristas do 11 de setembro. Então, crimes contra a humanidade e tal, entre eles, os atentados terroristas do 11 de setembro. Quando você afirma o problema de crimes contra a humanidade e tal, há exemplos dos atentados terroristas, quando você menciona os atentados terroristas do 11 de setembro, você já diz tudo. Então, você vai relembrar o Outro Edicente, as torres gêmeas daquele negócio. Você não precisa mencionar, por exemplo, no seu desenvolvimento, na sua argumentação, no corpo dela, que foram lá, em que Bin Laden, líder da Al-Qaeda, integrantes da Al-Qaeda, sequestrados aviões, foram dois no Outro Edicente, um no Pentágono. Assim, você não precisa relembrar essas coisas, porque foi um assunto tão abordado, já é universalmente conhecido, aceito, as pessoas, assim, de alguma forma, sabem que existem, entidades terroristas ligadas à Al-Qaeda, a uma série de coisas, e que têm esse tipo de atitude. Então, os argumentos que refletem consenso, assim, eles têm que ser utilizados, mas tomar cuidado também para não incorrer no lugar comum, tá? Deus é brasileiro, coisa desse tipo. A gente vai dar um exemplo, vou mostrar para você alguns exemplos aí, para você não incorrer nesses vacilos aí, tá certo? Vamos dar uma sacada, veja aí. Olha só. Ele coloca aí. Ah, por exemplo, consenso, quanto às asseverações, ou às assertivas, às afirmações, né? Vamos botar assertivas, né? Fica melhor, né? Ou às afirmações. Tá? Gostei desse asseverações, acho que o autor aí está bicado. para não ficar muito sonoro, né? Vamos lá. Afirmações. Fica melhor. Tá? Então, vamos lá. Olha só. Há, por exemplo, consenso, tá aí? Há, por exemplo, consenso, quantas afirmações de que beber e dirigir é perigoso, de que droga é um caminho sem volta. Deu para perceber, né? Então, são frases muito conhecidas, são realidades bem distintas, mas é importante que você saque o seguinte, essas frases estão batidíssimas, surradíssimas, são quase clichês, e você tem que se ligar muito nessa história para não ficar entrando em lugares complicados de argumentação, lacônicos. Tá vendo aí? Beber e dirigir é perigoso, tá? Não se beber, se dirigir, não beber. Isso já está batido na sociedade. Mas tomar cuidado, realmente, para não ficar usando frases clichês desse ponto. Tá? Droga, o caminho sem volta, por aí vai. Vamos ver como é que seria, então, um parágrafo estruturado com base no consenso? Vamos dar uma olhada aí? Bora lá. O melhor entre os piores. Dois pontos. Dessa forma, o Brasil é classificado entre todos os países subdesenvolvidos do mundo. Um país de dimensões continentais, com privilégios geológicos, bela fauna e flora, e grande fartura de alimentos. Uma nação que possui grandes metrópoles, centros de pesquisa, tem uma considerável importância no seu continente. mas, apesar de tudo isso, apresenta uma característica fatal ao desenvolvimento de qualquer país. A grande concentração de renda. Bom, e aí, gente? Qual é o consenso que foi colocado aqui? Que foi exposto nessa argumentação? Digam aí. Qual é o consenso? que o Brasil... Está vendo aqui? Que, apesar... O Brasil apresenta uma característica fatal. Que a concentração de renda, que a grande concentração de renda, é uma característica fatal para o desenvolvimento de qualquer país. Deu para perceber? Então, a afirmação tácita é a crítica mesmo, velada, a grande concentração de renda como elemento fatal para o desenvolvimento. Então, o Brasil possui tudo isso. apesar de possuir tudo isso. Deu para ver? Ele tem esse grave problema. Então, uma coisa, logicamente, que a gente vai ter que tomar cuidado aí é com a questão da repetição do país, da palavra país. Dessa forma, o Brasil é classificado entre todos os países desenvolvidos do mundo. Entre todos os países subdesenvolvidos do mundo. É dessa forma que ele é classificado. Um país de dimensões continentais, percebeu? Olha aí. Uma nação, um lugar de dimensões continentais, com privilégios, Bela Fauna, uma nação que possui grandes metrópices, está vendo aqui? Então, esse ponto aqui é consenso. O Brasil realmente possui dimensões continentais, não tem jeito, é consenso. Ele tem muitos privilégios geológicos, poucos terremotos, aquela que eu praticamente livre de terremotos, uma série de coisas, na placa tectônica, blá, 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 blá. Bela Fauna e Flora, ou seja, tudo isso aqui é consenso. Todo mundo sabe que o Brasil tem isso. Não, mas falta alimento. Não, o Brasil tem uma produção de alimento suficiente, satisfatória. ele esquece de alimentar quem está aqui dentro. Então, está vendo aqui? Apesar de tudo isso, olha a relação concessiva. Entra-se numa concessão aqui para que se possa ilustrar efetivamente a maior característica da história. Percebeu? Esse é o ponto, é isso que tem que ser observado. Então, o consenso parte disso e, lógico, uma adversidade, uma oposição, dupla oposição. Mas, apesar de tudo isso, apresenta características, está vendo aí? Beleza? Vamos lá, vamos conhecer mais um. Argumento de autoridade. Gente, olha aí. O argumento de autoridade é um artifício importante, claro, porque você se utiliza de frases, pensamentos, expressões oriundas de pessoas que são reconhecidamente renomadas, importantes, craques, feras naqueles determinados assuntos, naquelas áreas do conhecimento. Percebeu? Então, olha só. você vai falar, por exemplo, sobre educação e tal, a questão do ensino-aprendizagem. Você pode citar um trecho, alguma coisa, na opinião, por exemplo, de Paulo Freire. Percebeu? É um cara que, embora muitos não concordam, não gostam, lá, lá, babaca, lá, sei lá, qualquer coisa aí. Nós já escutei umas coisas dessas aí. Mas, assim, ele é um cara que tem certa consistência. Ele tem uma atuação e tem obras publicadas e teve trabalhos, assim, extremamente expressivos na área da educação e reconhecidos nacionalmente e internacionalmente no âmbito do contexto escolar, na discussão da educação, propriamente, a pedagogia da autonomia e tantos outros títulos que ele escreveu, que você começa a perceber a preocupação dele com a educação das massas. Certo? Era meio comunista, meio socialista, às vezes um pouco radical em algumas coisas, mas havia muita consistência. Então, quando eu cito Paulo Freire na minha redação, no argumento sobre educação e tal, Paulo Freire, na obra Pedagogia da Autonomia, afirmou e tal, quando você cita isso, você está recorrendo ao que se chama de argumento de autoridade. Percebeu? Há uma outra voz no seu texto que não é só a sua. Voz do ponto de vista linguístico. Quando a gente fala voz, a gente fala opinião, outras opiniões, outros trechos que aparecem na dissertação para compor aquele painel argumentativo ali. Voz é isso, tá? No conceito polifônico bactiniano, né? De polifonia de Bactin. Bactin é um filósofo russo da linguagem e tal, que escreveu muito sobre dialogismo, aquela questão da questão dialógica, o diálogo, os textos dialogam entre si. Então, não se espante não, essa linguagem que a gente às vezes usa, né? A fala, o diálogo entre textos e por que no discurso são aqueles palavrosos, faz parte do léxico, da dinâmica discursiva, dessa dimensão discursiva da linguagem, né? Dentro dessa ótica aí, tá? Então, Bactin falava, os textos dialogam. Então, quando eu recorro a outras vozes, já sabe que vozes são opiniões e tal, do texto, né? Quando eu recorro a outras vozes, eu coloco outras vozes no meu texto, opiniões e tal, de especialistas e tal, eu recorro ao recurso da polifonia, ou da intertextualidade e tal, do interdiscurso, para reforçar a minha argumentação. Se eu estiver falando sobre, sei lá, o estudo dessa questão dos negros e da influência negra e da cultura negra no Brasil, eu posso recorrer, por exemplo, a Gilberto Freire, Casa Grande, Senzala e tal, perceber o histórico dessa influência, dessa miscigenação legal, dessa fusão cultural bem rica, bem interessante, eu posso recorrer a Gilberto Freire. Então, em cada área do conhecimento, você pode ter grandes nomes, na educação, eu posso citar Rubem Alves ainda, e uma série de outras coisas, Hamilton Werneck, sei lá, tá? Então, o mais importante, sem dúvida alguma, é você construir, não, eu vou falar sobre a paz, cultura de paz e tal, e mostrar, ante a violência, eu posso citar Gandhi, eu posso citar Tereza de Calcutá, Martin Luther King, frases deles, ou trechos de discursos, lembra que a gente viu lá? É, lembra, né? Aquele discurso lá de Martin Luther King, eu tenho um sonho e tal, lindo discurso, massa, né? Tem umas coisas bem legais, umas metáforas que ele usa lá, das finanças, da economia e tal. Então, você pode utilizar. Não, porque Martin Luther King diz, o que me assusta não é o silêncio dos bons, ou melhor, não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Você pode citar. Agora, o argumento de autoridade não é a simples citação de uma frase do cara, mas você compartilhar um ponto de vista adotado pelo pesquisador e algo que ele afirmou, que ele defendeu, de maneira fundamentada para ele educar. Ele afirma que educar é não só isso. E as pesquisas até hoje comprovam tal coisa assim, assim, assim. As pesquisas divulgadas na área da educação, há exemplo da pesquisa X e Y e tal. Então, quando você busca um Darcy Ribeiro da vida para falar sobre, ou para legitimar um argumento seu sobre a questão da cultura brasileira, sobre a questão do argumento antropológico, sociológico, é legal. Então, quando você pega uma Maria Rita Kell, ou Kiel, ou então a Marilena Schaui da vida, para falar, um argumento na área da filosofia, para falar sobre a área, as condições da existência, uma realidade, vale a pena. Percebeu? Você recorre ao chamado argumento de autoridade. Então, quando a gente fala do argumento de autoridade, é imprescindível sacar isso. Eu vou recorrer a uma afirmação, a um ponto de vista apresentado por um grandão aí da área, um cara que é muito ninja, não, eu vou falar sobre a questão da relatividade, ou então eu vou falar, não, sei lá, eu vou falar sobre o relativismo das coisas, a ciência, e cito Albert Einstein, Isaac Newton, Kepler, Galileu Galilei, eu cito qualquer cara desse, como um exemplo consistente da lógica científica e das conquistas na história da humanidade. Luiz Pasteur, ou qualquer outro aí. Entendeu? Sacou o que é argumento de autoridade, sacou mesmo. A importância dele no texto, ela é razoável, é bastante significativa. Agora, faço uma ressalva, não transforme o seu texto ou o parágrafo do seu desenvolvimento, que seria utilizando o argumento de autoridade, não transforme no texto do cara. Não use a citação do autor, desse renomado, figurão aí, aquela coisa, como muletas para você ficar apoiado no que o cara falou e não, mas eu concordo com ele. Não, então, ele não disse isso? Não, não, eu concordo com ele. É assim mesmo, eu penso do mesmo jeito e ficar pegando carona na fala do cara, entendeu a história? Então, tem que tomar cuidado com isso, para você não se utilizar do aquilo que o autor falou, somente como, não, mas só para dar uma reforçada, eu penso do mesmo jeito, é assim mesmo, igualzinho, sem tirar nem pouco, concordo com ele, concordo, é assim mesmo. Cuidado com essa história. Aí é fria, aí você está pegando carona na frase do cara, está perdendo a originalidade, está perdendo seus indícios de autoria, está deixando de marcar de maneira muito legal aí uma série de pontos que poderiam aí fazer a diferença na sua classificação. Entendeu, né? Beleza mesmo? Então, argumento de autoridade, é isso, não importa, vamos dar uma sacada aí, veja aí. Olha só. Traz alguém a reforçar a ideia da tese, reforçar a própria tese, mostrando que alguém de reconhecida sabedoria ou competência defende o posto do mesmo ponto de vista que a gente. Quando, por exemplo, na propaganda de uma escova de dente, disse que ela é recomendada pela maioria dos dentistas, está se usando no argumento de autoridade. Veja só que, até do ponto de vista mais superficial, até se utilizando do exemplo mais simples, a maioria dos dentistas aprova, é uma forma, mas tem muita gente, você vê os comerciais, fulano de tal, fala, não, mas a escova é assim, a pasta, não sei o que, está assim e tal, aparece o nome do cara lá, fulano de tal, dentista, CRO, não sei o que, até o registro do cara de uma bota. Não, mas ele não é um modelo que está encenando, interpretando, o cara é profissional mesmo, está aí o registro dele, ele é um profissional que aprova isso, que autoriza, está aqui, não, um homem mesmo, não, eu vi, eu vi, na televisão, o doutor apareceu lá e disse mesmo, o senso comum, que ainda não consegue desviar, por exemplo, dessas coisas, mas tem que tomar cuidado, está certo? Então, sempre usar os argumentos de muletas, fazendo a referência adequada, apropriada, certamente você conseguirá também avançar como opção no seu texto aí. Próximo encontro nosso, a gente vai ver um exemplo aí do argumento autoritário, vamos ver como é que isso se aplica e vamos avançar, beleza? Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho